A CIDADE NO BRASIL Noite fechada e os lobos usam de medo No vidro da madrugada Não passes da nossa porta à treva, amada cidade Estendida como morta nas nuvens da tempestade Não vás embora tão cedo, não entres no frio agraste E não me arranques do dedo o anel que lá puseste O disco chama-se Idealist ou Idealist Porque tem a ver, digamos que é a minha lista ideal É a súmula de treze momentos da minha história, da minha discografia Onde constam os temas que eu acho mais relevantes Seja para mim, para a minha história íntima Seja para o público, os temas que foram mais importantes E foram mais marcantes para o público Eu acredito que ao fazer uma escolha ideal, uma lista ideal O que acontece é o mesmo que acontece quando tu arrumas o teu escritório Quando arrumas a tua casa É arrumar a casa É no fundo escolher o trigo do joio É dizer o que é que foi realmente relevante Claro que ficaram meia dúzia de músicas Que eu gostaria de ter posto por uma outra razão Mas depois, ao não conseguires agrupá-las Acabaram por ficar de fora Portanto, não me deixa nenhuma espécie de mágoa Ter deixado alguns temas de fora Apesar de poder confessar-te Que sim, que havia coisas que eu gostava de ter colocado Nesta pequena caixa especial Há três temas novos nesta caixa Neste idealiste Dois deles são completamente originais E um é um fado tradicional É o fado do Estoril Para um fado alexandrino Que se chama Na Rua do Silêncio Na Rua do Silêncio É tudo mais ausente Até foge o luar E até a vida é pranto Neste momento, seguramente Quero que o fado e a poesia do fado Faça parte nesta altura da minha vida Portanto, são dois poemas do Mário Cláudio Para músicas do Ricardo Dias Devo dizer que Na Rua do Silêncio Tem uma conotação Um pouquinho mais apertada E mais sentimental para mim Apesar de ter sido uma sugestão Nesta altura de cantar o fado de Estoril Neste poema Uma sugestão do Carlos do Carmo Porque quando tenho algumas dúvidas Gosto de colocar estas questões E eu achei que fazia todo o sentido Porque por um motivo muito especial Que é o facto deste tema Ser um dos temas preferidos do meu avô Aquele avô que é sempre uma referência Na minha história Era um dos fados que o meu avô Pedia sempre que eu cantasse Na Rua do Silêncio Há lágrimas cansais Na Rua do Silêncio Há sempre noite escura Percebemos que era importante gravar De facto alguns temas novos Porquê? Porque como eu disse há pouco Estamos a arrumar a casa A perceber o que é que fizemos até aqui Mas também explicar às pessoas E também a mim própria Que é o momento Que vamos continuar Que nós não quebramos aqui nada Muito pelo contrário Vamos continuar E que a linguagem Que está presente nestes três temas É no fundo a linguagem Por onde eu quero seguir Por onde nós queremos seguir Eu quero que o meu caminho Esteja agora mais próximo do fado Seja porque Cresci emocionalmente E que eu acho que é preciso Uma certa dose Há uma intensidade Que está agregada ao fado Que tu não podes de maneira nenhuma ter Quando és mais jovem Hoje aos 40 anos Acredito mais nisto Do que acredito em algum dia Portanto Hoje estou mais próxima do fado Do que estive alguma vez Agora faz sentido Sempre com uma linguagem Muito própria Há autores que são muito relevantes Para mim Começo por falar talvez Da Amália Claro Porque foi de tal forma Importante para mim Provocou um impacto Tão grande Na minha personalidade Enquanto ouvinte Estamos a falar De há 20 anos atrás Que foi quase Impossível Evitá-la A determinada altura Portanto eu estou aqui Seguramente porque eu ouvi um dia Porque o meu avô Me fez ouvi-la Eu gosto muito do estúdio E também gosto muito do palco São dois momentos muito diferentes Da minha vida profissional Já gostei mais do palco Do que do estúdio Já gostei mais do estúdio Do que do palco E acho que isso muda Consoante nós vamos crescendo O estúdio é o momento Onde nascem as coisas Onde elas ganham forma Onde tu consegues estar sozinho Contigo e com os autores E perceber o que é que eles quiseram dizer Com aquelas palavras Conseguires sacar Uma essência De toda aquela amálgama De música E de letras E de palavras O palco Dá-lhe forma Dá-lhe estrutura Falas crescer Falas voar Falas mudar também Ao mesmo tempo Porque a verdade é que Passado quatro ou cinco interpretações Daquele mesmo tema As coisas já mudaram todas Nós já recriámos Já revestimos Com novos acordes Com novas coisas Tudo muda Tudo está em constante mudança O que é importante O que lhe dá uma beleza Singular E dá-lhe uma dinâmica Que o público também gosta De ir testemunhando Ao mesmo tempo E nós também Porque nós crescemos com as coisas O primeiro concerto que eu fiz Foi em Amsterdão Numa pequena sala Que se chama Zalondrand E foi onde eu enfrentei Um público Sério Digamos assim Porque até aí Era um público mais familiar Eram pessoas que eu conhecia Portanto Mais amistoso Um microfone e dois monitores Estava morta de medo Além disso Tinha um repertório Novo Portanto Eu estava ali a juntar Uma série de músicas Que eu nunca tinha cantado Uma série de textos Que eu nunca tinha Cantado E fazia daquele momento Uma coisa Importantíssima Apesar de eu Ter ido Para Amsterdão Com a sensação Que ia de férias Tinha a responsabilidade De cantar Mas eu estava A descobrir Um país novo Uma viagem nova E tinha mais Esse caráter Do que propriamente A cantora E não foi uma cantora Que foi para Amsterdão Foi uma miúda De 22 anos Depois Com o passar Desse primeiro impacto E em conversa Com algumas pessoas E também Com o meu então Agente E manager José Mel Que foi quem me convidou A primeira vez Para ir à Holanda Surgiu a ideia De fazer um trabalho À volta De um poeta Que se chama Jan Jacob Slowerhoff Que tem um contexto Muito especial Que era um médico De bordo Desintegrado Ou desajustado Da sociedade Fechada Holandesa Que teve uma necessidade Muito forte De partir E de descobrir Um mundo novo Portanto Uma realidade Muito mais próxima De nós Portugueses Apachonou-se por Portugal Pela literatura portuguesa E escreveu imensas coisas Com referências Em português E sobre Lisboa O que lhe deu Um caráter Muito especial E de facto Transformou-se Num autor Goloso Para ser cantado Na nossa língua Portanto Isto foi ganhando forma Esta ideia E acabámos por fazer Um disco Dedicado inteiramente À poesia Do Slowerhof Apoesia